Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor na glória, Pai querido, quero te agradecer por mais essa oportunidade de poder estar nesse momento orando, clamando a Ti e quero agradecer pela vida dos meus amados que estão neste momento juntos nesta oração. Pai, eu clamo ao Senhor por cada lar, por cada família. Senhor, Tu sabes, Deus, Tu conheces. E só o Senhor, Deus, para mudar essa situação que essa esposa está vivenciando dentro do seu lar. Senhor, lágrimas têm sido derramadas. Senhor da glória e só o Senhor, Deus, para entrar com providência e operar o sobrenatural. Porque, Deus amado, são situações, Pai, para querer, Senhor da glória, de alguma forma, destruir, Senhor, o amor, a paz, a alegria. Pai, é a Tua filha, Senhor. Não tem perdido até o sono. Tem afetado até a sua saúde. Está à base de remédios, porque está preocupada. Mas eu coloco diante do Senhor, Deus, para que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando o Senhor esse lar. Para que o Senhor possa estar, Senhor da glória, tirando, arrancando, Senhor, todo o mal pela raiz. Essa crise conjugal. Deus, não estou nem se falando direito, Senhor. Senhor, Senhor da glória, coisas que aconteceram, Senhor, no passado, mas que ainda refletem, Senhor, no relacionamento, ainda há ressentimento. Senhor da glória, eu coloco diante de Ti para que seja liberado o perdão. Senhor, vai sarando, Senhor, vai tratando, Senhor. Eu coloco diante de Ti esse esposo. Eu coloco diante de Ti os filhos, Senhor, que são herança do Senhor. Pai, mães estão sentindo dificuldade, Senhor, na educação dos seus filhos, Pai, porque estão rebeldes, estão desobedientes. Senhor, e eu coloco diante do Senhor para que o Senhor venha estar dando graça, para que o Senhor venha estar dando sabedoria a essa mãe. Senhor, eu coloco diante de Ti esse filho, Senhor. Senhor, eu tiro toda a rebeldia, toda a desobediência, Senhor. Senhor, eu coloco diante do Senhor para que o Senhor venha estar abençoando, Senhor. Para que esse filho, Senhor amado, venha alegrar o coração dos seus pais. Que venha ser um filho obediente, Senhor. Livra das mais companhias, das mais conversações, das mais influências, Senhor. Eu coloco diante do Senhor. Eu coloco, Senhor amado, a área financeira. Senhor, quantas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Quantos, Pai amado. E eu coloco diante de Ti para que o Senhor venha estar abençoando, para que o Senhor venha estar abrindo portas de emprego, Senhor. Vai confirmando as Tuas bênçãos, Senhor. Vai prosperando esses currículos que já foram enviados. Senhor, que eles venham receber o telefonema, que eles venham receber a carta, Senhor, e-mail, Deus. Essa vaga, Senhor, esse emprego, Deus, que é para a Tua glória. Porque, Senhor amado, as pessoas estão passando por constrangimentos, Senhor. Por causa de dívidas, Senhor. A pessoa venha estar abençoando, para que eles possam, Senhor, regularizar essa situação. Para que eles possam quitar as Suas dívidas, Senhor. Senhor, e eu clamo ao Senhor por essa estabilidade financeira. Eu coloco diante de Ti, Senhor, empreendedores. Pessoas que estão passando por dificuldades, até empresários. E eu coloco diante de Ti, para que o Senhor venha estar abençoando, para que o Senhor venha estar prosperando. Senhor, dando estratégia, a sabedoria, Senhor, na administração. E eu coloco diante do Senhor pessoas que estão com causa na justiça. Deus, vai abençoando. Deus, Deus, peça-te, Senhor. Vai dando vitória. Pai, Pai, pessoas, Pai, que estão clamando nesse momento. Porque, Senhor amado, tem familiar que estão nas drogas. Senhor, vai libertando, Senhor. Liberta, Senhor. Pessoas que estão passando, Senhor, por depressão. Insônia. Síndrome do pânico. Senhor, e eu clamo ao Senhor para que haja paz nesses corações. Que haja paz nesses corações, Senhor, para a Tua glória. Pessoas que estão enfermas. Senhor, vai curando. Senhor, vai sarando. Pessoas que estão, Senhor amado, fazendo quimioterapia. Tomando medicamentos fortes, Senhor. Só o Senhor para curar. Para sarar, Deus. E eu clamo ao Senhor. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos. Mas o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da vida. Por isso eu estou clamando ao Senhor. E colocando diante do Senhor, Pai. Para que o Senhor vim a estar abençoando, Deus. Para a Tua glória, Senhor. Para o Teu louvor, Pai. E eu coloco diante de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor. Confirma, Senhor, as Tuas bênçãos. E todavia, Pai, seja feita a Sua vontade. Em cada vida. Senhor, pessoas que estão passando por uma luta no trabalho. Estão passando por uma dificuldade, Senhor amado. No ambiente de trabalho, Senhor. Injustiça, calúnia, Senhor. Estão passando por uma pressão muito grande, Deus. E eu coloco diante do Senhor. Para que o Senhor venha a estar, Senhor, repreendendo, Senhor. Tirando todo impedimento, toda barreira, Senhor. Senhor, vai abençoando o Teu filho, a Tua filha, Senhor. Nesse emprego, nesse trabalho, Senhor. E repreende todo o mal. Tudo aquilo que se levantou. Para querer prejudicar, Senhor. Essa porta de emprego que foi o Senhor que abriu. Senhor da glória. E eu coloco diante do Senhor para que o Senhor venha a estar abençoando. E desde já, Senhor, eu te agradeço. Porque eu estou te pedindo, Deus. Em nome do Teu filho amado, Jesus Cristo. Em nome do Senhor, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Seja grandemente abençoada. Seja grandemente abençoada. Em nome do Senhor, Jesus. Fique na paz.